Rapaziada, eu queria falar pra vocês que eu criei um canal de Roblox e eu vou estar postando 3 vídeos por semana Então quem gosta de Roblox, eu peço pra se inscrever lá e ativar o sininho Porque eu vou estar fazendo um conteúdo bem diferente e bem legal E eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Agora vamos pro vídeo que é nóis, lembrou? Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket TT mais uma vez pra estar mostrando aqui pra vocês Uma nova aula de Naruto Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like Que isso daí me motiva até trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Tô postando 2 vídeos por dia, 1 hora da tarde e 6 horas da noite Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela E o download dá a nota na descrição junto com o tutorial, beleza? Galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês a nova aula do Wesley Games, galera Ele é bem da hora, bem gente boa, faz uma aula bem louca Essa aqui é uma nova aula de Naruto, galera Você já começa com esses itens aqui Primeiramente, galera, isso aqui serve pra você estar pegando seus elementos Que nem eu peguei o elemento fogo Eu peguei 2 elementos fogo, galera Então eu vou estar mostrando só um Aí você vem aqui e dá os seus scores boade, tá ligado? Aqui nem no chakra No jutsu E no points, galera Só pra estar mostrando aqui pra vocês E no points Aí eu clico aqui com o botão direito Aí já selecionei meu elemento E aqui eu escolho os jutsus Que nem tem esses jutsus aqui Que é o estilo fogo, jutsu, bola de fogo Esse aqui é o flor de fênix, galera Como você pode estar vendo E aquele dali é o furacão de fogo, galera Beleza, esses aqui são os jutsus dos elementos fogo Aqui você escolhe o seu clã Também tem missão Não sei se tá funcionando As missões não estão funcionando Os status, mostra os status Então é bem legal Aí você consegue, eu acho que, dar Aumentando os seus status Então, bem massa mesmo É, eu acabei aumentando Meus status sem querer É, eu aumentei meus status sem querer É, aqui tem o desativar Não sei pra que serve Ah, tá Desativou alguma coisa Aqui tem um pra recomeçar E voltar, galera Beleza, clã Primeiramente eu vou estar escolhendo o clã Ryuga Como você pode estar vendo Eu já fiquei aqui com a visão Por conta do Byakugan A visão branca Aqui tem o teu jutsu Que é o de substituição Se liga, toma Substituir ali, galera Tipo, substituição E aqui tem o clones da sombra, galera Como você pode estar vendo Daqui é o clones da sombra, galera Bem massa mesmo E aqui, galera Tem um negócio aqui que é Ah, de chakra, galera Tem andar sobre a água E escalar Você ativa e desativa Que nem vou ativar aqui o escalar, galera Eu acho que vou conseguir escalar Esse prédio aqui agora Vamos ver É, eu não faço ideia De como faz pra escalar, galera Vamos aqui escalar Vamos lá É, eu não tô conseguindo Deixa eu desativar Bora, vamos lá Escalar É, eu não sei porque Eu não tô conseguindo, galera Era pra mim estar conseguindo escalar aqui Mas eu não tô conseguindo escalar Essa parede Caraca Eu não consegui escalar essa parede Desativar Tá, então eu tô com essas coisinhas aqui Bem básicas mesmo É... Eu não sei se tem que apertar algum botão Pra... Pra tá fazendo alguma coisa Não Aí, galera Você vem aqui, mano Eu tenho alguma coisa Tipo de ativar e desativar Não sei pra que serve Desativar alguma coisa Clãs Ah, aqui Clã Hyug Biakugan, galera Eu posso estar Biakugan não despertado Hum, o que será que eu tenho que fazer? Eu acho que dá um Scoreboard Rank, né, galera Pra despertar o meu Biakugan Rank Vamos tá colocando 30 aqui, ó Eu acho que agora vai estar despertado Que nem clãs Biakugan E... Não tá despertado, galera Eu não sei como faço pra despertar Então meu Biakugan, mano Rank 50 Vamos tá vendo aqui Points 50 também E jutsu 50 Vamos ver se agora aqui Clãs, Biakugan e... Tá, acho que agora eu despertei meu Biakugan Clãs, Biakugan e... É, galera Era pra mim tá despertando o Biakugan Mas não tá despertando o Biakugan Então eu não sei o que que tá acontecendo, galera Mas daqui é o Clã Hyuga E eu sei que o Clã Hyuga, galera Tem uma coisinha bem legal Que é aqui, ó Quando você pega aqui E você pega o Biakugan sinalizador, galera Isso daqui avisa os mobs que tá aqui perto Que nem eu clico com o botão direito, ó Mobins do jogo Mostra que tem 3 ali na frente E os 3 é as ovelhas, galera Como você pode tá vendo Vai ter aqui ovelhas, ó Tem 2 ovelhas E aqui se eu usar de novo Vai mostrar 2 ovelhas aqui na minha frente Então se você tiver jogando alguma guerra Alguma coisa Isso daqui pode informar As pessoas que tá na sua frente, beleza? Tá, agora vamos tá Vamos resetar aqui, galera Vou querer resetar aqui Deixa eu tá entrando aqui no No Game Mode S Que eu vou tá resetando aqui pra vocês, galera Vamos tá recomeçando, beleza Vamos ver se eu pego mais outro Jutsu E pronto Peguei aqui o elemento Tá, eu já mostrei o elemento fogo E eu peguei o elemento terra E eu vou tá mostrando o elemento terra pra vocês, galera Mas antes você tem que dar o scoreboard e tudo de novo, né? Beleza, aqui já peguei ali os scores boados Agora vem aqui e toma Vamos lá Ah, por quê? Ah, porque o meu Jutsu tá baixo, galera Então vamos aumentar o meu Jutsu aqui Beleza, galera Dei meu scoreboard aqui Agora vamos tá mostrando os Jutsus Que tem esse daqui Que você vai lançar e vai explodir, né? É esse mesmo Lança bloco e explode, galera Vamos lançar mais algum pra lá Vamos lá Lança bloco e explode E esse daqui, galera Você meio que se defende, tá ligado? Alguém vai te atacar e você... Bum! Beleza, tá se defendendo aqui, ó Aí você foge rapidão, tá ligado? Aí você deixa a pessoa pra trás Não sei se esse daqui funciona, né? Mas não sei Vamos ver aqui o Clones do Mack, galera O Clones do Mack, ô louco Você já ganha algumas coisas O que é isso aqui? Tá, eu não sei o que foi isso Ah, transformação, galera Transformação Esse daqui é o Clones da Sombra Eu não sei se o Clones te ajuda em alguma coisa Ou se ele fica aí parado Cara, eu vou ver se o Clones te ajuda em alguma coisa, mano Tipo, se eu spawnar o meu Clone E bater aqui Será que os Clones... Não, o Clone não serve pra nada, então É, o Clone não serve pra nada, ó É, o Clones só serve aí pra nada, então Esse daqui é a substituição, provavelmente É a substituição Beleza, vamos ver aqui Clãs Correntes Ah, em breve, galera Então o Clãs do Mack não tem muita coisa Porque tá em breve E... Então é Não tem muita coisa o Clones do Mack Eu acho que o Clão que mais vai ter coisa mesmo é o Uchiha, galera Vamos então tá recomeçando aqui mais uma vez É, recomeçar Porque eu quero pegar o Uchiha Vamos ver se eu pego outro elemento agora Peguei o elemento vento que eu já peguei Elemento terra Então eu vou recomeçar de novo Vamos recomeçar aqui Calma lá Pronto, recomeçar Aqui vamos ver Aí, elemento trovão Que eu não tinha ainda Então vamos tá mostrando aqui o elemento trovão pra vocês, galera Vamos tá colocando aqui tudo de novo Points É... Pronto, galera Já peguei aqui tudo de novo Agora vamos tá mostrando o elemento trovão aqui pra vocês Primeiramente tem o Shidori, galera Como você pode tá vendo aqui O Shidori você segura aqui, ó Amanhã você tem que carregar tudo Pronto É o Shidori que você pode soltar Então você corre aqui Aí você bate e toma É o Shidori, galera Você tem que bater, tá ligado? Fica tremendo assim Mas é isso mesmo Que nem aqui eu vou carregar de novo o meu Shidori, galera Como você pode tá vendo Eu vou tá mostrando assim nessa câmera aqui pra vocês, ó Ó, pera aí E agora você bate, tá ligado, galera? Você tá batendo E esse é o Shidori E esse aqui eu não sei o que que é É, só tem o Shidori, então Só tem o Shidori nesse elemento E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês O Clão Tihra, galera Clão Tihra, né O melhor clã E os Jutsus são os mesmos São o Substituição e o Clones da Sombra Então os Jutsus não tem muita coisa Porém aqui o legal é o Sharingan, né, galera Porque tem tipo como eu ativar Clãs Olha aqui Tem Sharingan, Magenkyou e Rinnegan Aqui eu ativei o Sharingan E olha aqui Bom Brabo, né, galera Sharingan insano E pra mim ativar Magenkyou e Sharingan, galera Eu tenho que derrotar os mobs do Que tem uma Magenkyou, tá ligado Tipo o Obito O Shisui O Itachi Ou o Madara, tá ligado Que nem eu vou dar aqui Barra Summon, tá ligado Barra Summon É, vamos ver se tem o Sasuke aqui É, o Sasuke Pronto, Barra Summon Sasuke Como você pode tá vendo Sasuke aqui tem uma Magenkyou Eu não vou conseguir matar ele tão rápido, né Porque Até como você pode tá vendo Eu tô com pouca vida Mas o que que eu vou fazer Já até sei uma coisa melhor, galera Então o Game Mode C Então vem aqui o Barra Kill Arroba E Aí ele vai morrer E vai dropar aqui pra mim Esse negócio, galera Com ele dropando isso, galera Que que acontece Eu vou ter o Sharingan O Magenkyou do Sasuke Eu clico aqui com o botão direito Aí eu venho Ah, tá Aí eu venho aqui E clico aqui, tá ligado Aí eu venho aqui, ó Clãs Magenkyou E eu ativei o Magenkyou do Sasuke Aí como você pode tá vendo Eu ganhei uma Materaça, galera Então tipo, a Materaça Aí eu já uso uma Materaça ali no Sasuke, tá ligado E agora eu tô pegando fogo, galera Como você pode tá vendo Eu tô pegando fogo E eu acabei desativando ali Porque o meu Chakra acabou, galera Como você pode tá vendo O meu Chakra acabou Porque o Chakra vai acabando, né, galera Você não é um ninja Como posso dizer Com um Chakra infinito, né, velho Você não é um ninja com o Chakra infinito Então eu vou ter que ativar aqui Um monte de Chakra aqui Pra mim ser um ninja com o Chakra infinito Beleza Aqui clãs É Magenkyou E toma, galera Tô aqui com o Magenkyou Como você pode tá vendo E toma uma Materaça lá no Sasuke Beleza Eu quero mostrar mais pra vocês, galera Eu quero mostrar mais pra vocês Que tem mais coisa O Hinegan ainda não tem nada Então eu não vou conseguir mostrar Mas vamos recomeçar, galera Por quê? Porque eu quero pegar E vou mostrar os poderes De todos os Magenkyou Pra vocês, galera Então, tipo Tem o Magenkyou do Sasuke Tá Tem o do Itachi que eu não mostrei Tem o do Madara E tem o do Kajubito Beleza, galera Separei tudo aqui Como vocês podem tá vendo Aqui, ó Tem tudo E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Primeiramente eu vou tá escondendo O meu clã O Uchiha Como você pode tá vendo E agora eu vou chegar aqui E vou mostrar o Sharingan Do Itachi, galera Vamos tá mostrando aqui O Magenkyou do Itachi Bem, já era Vamos tá equipando aqui Clãs do Magenkyou E toma, galera Eu já ganhei aqui dois Jutsu Que é uma Materaça Como você pode tá vendo E o Tsukuyomi, galera Sim, pra quem não sabe Isso daqui é o Tsukuyomi O Mundo dos Sonhos Que o Itachi tem, tá ligado Muito apelão E o Tsukuyomi faz algum mob Ficar tomando dano, tá ligado Tipo, se eu clicar nele O mob vai ficar tomando dano Que nem aqui, ó Aqui tem um porquinho Desculpa Porque você vai entrar no Tsukuyomi Pronto Porque entrou no Tsukuyomi Como vocês podem tá vendo Acabou o meu chakra, galera Por que acabou o meu chakra? Porque infelizmente Eu não tenho chakra infinito, né Eu fico com o olho assim Tá bem legal Porque tá parecendo muito Naruto Block C, tá ligado Do Minecraft Java Agora vamos tá recomeçando de novo, galera Pra mim tá recomeçando de novo Pra tá mostrando outros juntos pra vocês Vocês tem que recomeçar Aí vamos tá fazendo assim Eu sei que eu já mostrei Todos os elementos aqui pra vocês, galera Então Não tem muita coisa De eu tá fazendo aqui Dos quesitos elementos, galera E se eu não mostrei assim Você Sei lá Abaixa a área E tenta testar aí Pronto Vamos tá agora pegando aqui Clãs O Tihra Beleza, peguei o clã Tihra Ativa esse aqui E agora vamos tá mostrando aqui pra vocês O Magenkyou Do Kakashi Você já vem aqui pro Kamui E vamos ver como tá o Kamui Eita Olha o Kamui, galera Vim pro mundo super plano, cara Que insano, tá Vim pro mundo super plano E aqui eu volto pra onde eu tava, galera Então é Esse é o Kamui Esse é o poder Do Magenkyou Do Kakashi Barra Obito Minha tropa Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Outro, beleza Eu vou ter que tá fazendo as mesmas coisas Rank 50 Point 50 Cadê o Jutsu 50 Tá ligado? E deixa o chakra assim E agora vamos tá mostrando aqui pra vocês O do Madara Primeiramente clã Aí vem aqui o Tihra Beleza E agora o do Madara Pronto Do Madara eu acho que deve ser O mais apelão mesmo Vamos ver aqui E Pei Por que é o mais apelão, galera? Porque automaticamente já vem com o Susanozinho Aqui, galera Vim com o Susanozinho na mão E Pei Já tem o Susanozinho assim E é isso, galera Mas ele não tem Jutsu Só tem o Susanoo mesmo É, então eu acho que o mais apelão Acaba sendo o do Itachi, galera Porém é o que mais gasta É chakra Mas eu acho que o mais apelão É o do Itachi Ah, olha aqui É a mesma coisa Isso daqui E isso daqui Não muda nada, galera Cara, mas eu acho essa A da bem promissora Porque ela parece muito de PC Ainda mais quando acrescentar as missões Acho que vai ficar muito promissora mesmo E é uma das addons Que tem de tudo pra melhorar Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Beleza? Eu tô postando dois vídeos por dia É, uma hora da tarde E seis horas da tarde E as redes sociais Só pra você dar aí na tela E, rapaziada O download da addon Tá aí na descrição Junto com uma playlist Com várias addons E é isso aí Muito obrigado a todos Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E tchau